Fumar um cigarro em um parque de Nova York está com os dias contados. A partir do dia 23 de maio, o hábito em espaços públicos e até praias vai ser uma infração. Um sopro de ar fresco para muitos, mas um pesadelo para os defensores dos direitos dos fumantes. Audrey Oficial de Polícia Reformada passa grande parte do seu tempo cultivando um jardim de certa forma subversivo. 75 aqui e mais 25 atrás. Audrey colhe cerca de 100 folhas de tabaco todos os anos e coloca para secar no forão. Vou pendurando uma ao lado da outra até ter uma carreira. É preciso de espaço para as folhas respirarem. Os cigarros que Audrey consegue em cada colheita representam uma economia para ela de 8 mil dólares anuais. Como fumante, sente a lei como um ataque a seus direitos. Quando uma lei é tão ridícula e não tem qualquer respaldo por trás, a não ser castigar pessoas que decidiram fumar, é hora de fazer um certo sinal com o dedo e não obedecer. Há 11 anos, Audrey criou o grupo Cidadãos contra a Perseguição aos Fumantes, contra a alta nos impostos ao cigarro. Hoje, o grupo já tem 800 membros que não pensam em se calar. Enquanto estivermos protestando, vai haver debates e a questão vai estar em aberto. Audrey convocou todos os fumantes a se juntar no fim de maio para mostrar solidariedade e acender um cigarro sob árvores de parques da cidade. Eu sou um espai, eu sou um espai, eu sou um espai. E aí ...